O D1 a 9 na mala, o X9 encara, encara Eles vão ver que minha mira não dispara Eu sou primo do Zara, eles olhos não repara Olha pra minha face, eles vão ver que eles não encaram Sabe como é? Trinta e oito na cozy, sou pose, king, hang, lose Saindo de close com os detete de ouro Não encara o besouro, minha pele brilhando Depois só vão ver seus dentes de ouro Com minha prata, correndo a caminhada É duradura, viatura, fugindo da gangue que te tortura Querem 4, 2 enquadro, 3 disparo, tô armado Querem tudo, cuidado, cuidado Tu na pista, irasado, correndo com a bike 13 bike, eu sou stack, cuidado Só stack, no raio de 30 mil volts Skabites que você sabe como é Que esse jogo não é nem o King of Fight Eu tô no alerta, como é? Bu, 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 Flair Tô no alerta, como é? Bu, 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 Flair Eles entra no meio, quem cai não fica em pé Eles entra no meio, mas quem cai não fica em pé Eu digo bum, kabum Eles vão ver, chama minha ralé Bum, kabum, kabum, bum, bu, Flair Tô no alerta, não alerta Cê sabe, sigo a seta Não conheço a minha preca Não conheço os manoscheques Que complica, replica Na 13 que trica Se complica, na minha cidade O mundo já multiplica De verdade não tem covarde Aqui só tem calamidade King e Flo, dando alerta Dando alerta pros covardes Alerta Boost,ух, O Flat Don-don-don-don-don-don TIT Transcrição e Legendas Pedro Negri